A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Um homem identificado como Juliano Irigon da Costa de 35 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira, 31 de janeiro, em Arambaré. Conforme informações, Juliano, que é natural de Camacuã, foi encontrado de bruxos dentro de uma vala rasa, na rua Olavo Bilac, no centro da cidade. A vítima, conforme o portal de notícias Blog do Juarez, sofria de epilepsia. A polícia suspeita que o homem tenha sofrido uma crise convulsiva e caído com o rosto na água. Um laudo médico está sendo realizado para esclarecer com detalhes a causa da morte. A Brigada Militar e a Polícia Civil atenderam a ocorrência. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Pelotas para a realização dos procedimentos legais.